Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn né passou aí pelo inverno no inverno entre aspas tranquilo né e agora chegou a hora de refazer né dessa área aqui da frente aqui porque como eu tô mudando toda essa área externa aqui né toda a área interna na verdade eu vou começar a mudar a parte das plantações aqui também eu tava pensando em dividir os terrenos aqui de outra forma vai sair palha aqui logo mais eu tenho gravetos também né que eu posso utilizar tem um monte de graveto que eu posso pegar aqui em volta aqui maior aqui ó aqui é muito graveto ó eu posso botar para cortar tudo isso aqui ó cortar 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 já é ataques não são problema né então a gente dá uma abusada aqui da coisa toda eles encontraram vários detritos aí né nas naves deu para pegar muito dinheiro vendendo eletrônicos né inclusive já fica aí né a dica né eletrônicos dão muito dinheiro estão no leite game deve ser uma loucura né ó mais duas domesticação bem-sucedida agora é um ufem atrás do outro e aqui acho que eles não vão colher eu tenho que colocar aqui para colher manual ó porque senão eles não vão tirar daqui mas na verdade eu vou começar a tirar todos esses campos daqui ó começar a remover todos esses campos que eu vou mudar tudo isso aqui remover remover esse aqui tá vou remover também remover só vou deixar o das árvores por enquanto que apesar que se eu remover o campo as árvores continuam crescendo elas só não vão ficar marcada automático para ser colhida quando chegar o momento mas eu vou começar a mudar porque eu quero mudar minha nave de lugar vamos trazer ela mais para cá para pertinho da base tipo aqui assim ó véspera de ano novo reunião para celebrar a galera vai vai vibrar o Hugo já tá o Queen já tá opa foco de atifício aí feliz ano novo tá bom chega é Vincent não tem tá começar a fazer essas roupas aí né passar para cá e aí essas camas tudo aqui eu vou remover pode desconstruir todas essas camas aqui e essas daqui provavelmente também é uma nave de batalha aí ó vou desconstruir também que eu vou mudar tudo isso aqui pode desconstruir pode desconstruir beleza nave de batalha vamos ver eles compram também ó as placas de circuito vou vender tá eu por enquanto eu vou vender mesmo não tô nem aí apesar que eu podia guardar algumas para fazer turbina acho que eu vou guardar algumas para fazer turbina e bateria não essas daqui eu vou manter eu tô com 170k vou manter tecnologia não tem nada antibióticos tem seis tá deixa pra lá por enquanto se a gente muda aqui esse layout aqui da base aqui no no começo choveu né ou seja acabou o inverno mesmo né as plantas vão até crescer mais rápido é e agradeço por me acolher em sua fazenda foi uma honra trabalhar tá o Gerson quer ficar quer dizer quer ficar não quer embora vai não Gerson vai ficar 27k eu pago tranquilo eu chamei mais um né é já tem uma oferta publicada para 2, 4, 6 vai para 8 beleza estou no horário de descanso agora eu mudei os horários né do Gerson né não tô maluco não não é essa manta que eu não mudei a manta tava livre o episódio passado inteiro mas apesar que ela ficou maior parte do tempo trabalhando dentro de casa então não teve muito problema ó o Vicente só de cueca uma grande figura aí ó cortar tudo essas esses matos aqui ó pode cortar tudo pode cortar tudo será que vai dar muito muito graveto animais famintos ou os bichos já acabaram de chegar e já estão famintos certo eu quero começar a fazer aqui tipo uns módulos de plantação eu acho que não vai precisar fazer nada no sentido de é como é que é o nome aqui das prateleiras hidropônicas mas eu vou fazer né só pelo RPG deixa rolar aí já vai começar a voltar as pesquisas mas aqui a minha ideia na verdade é isso aqui ó é piso pior que o piso só pode ser de feno de pedra eu não posso fazer piso de graveto os bichos estão famintos mesmo acabaram de chegar tá tá mas eu não tenho comida pra vocês agora não mano pior que se eles ficarem famintos muito tempo eles vão eles vão revidar né isso é um problema vamos ver vou deixar rolar vamos ver como eles estão do lado de fora ali até eu ajeitar isso vai dar um pouquinho de trabalho né ainda tem que esperar nascer todo o capim vai nascer aqui agora as lamieiras já tá pronta essa aqui né não 80% por que ela tá dessa cor e meus cachorros também estão famintos deixa eu abater aqui ó esses que estão aqui dentro comecinho da primavera acho que dá pra dá pra brincar né beleza abateu estalhar isso boa não termina pô o trampo o cachorro comendo a carne ali que tava no chão se fosse plantar mais feno que eu vou precisar de muito feno pegar uma área tipo aqui assim ó plantar muito 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 fazer muito tijolo opa acabei meu nome é nova sonis sou especialista em combate cura físico não importa o que você é especialista eu vou pechinchar e vou trazer você pra base pode vir tá contratada deixa eu só estender esse campo aqui e estender esse campo aqui pô não dá pra estender tudo de uma vez é sacanagem né ah dá sim só segurar o shift mentir ó ganhei até uma conquista estender campo aqui não é no brinque-serviço não gente tá aqui pra fazer o negócio acontecer certo plantar essa área aqui de feno aqui né eu plantei um pouco mais longe é mas não é não é à toa não tá é porque realmente vou eu vou começar a mexer nessa área aqui ó aqui a folha de fumo aqui por exemplo tá com a taxa de crescimento de 140% porque é a chuva mais do fertilizante ah é verdade é agora que eu removi aqui eu tenho que cortar né aqui senão pior que eles só vão eles vão cortar tudo aqui eu não posso escolher só as que estão prontas aí animais enfurecidos ó o que que ele vai fazer oxe bateu na planta bateu na planta lá tá bom ó vou acelerar o jogo aqui nem tô vou fingir que nem tô vendo talvez eu estenda ainda um pouquinho mais esse campo aqui dessa forma aí eu vou botar pra cortar tudo isso aqui se dane se não tem ainda o suficiente que aí já libera comida pra esses bichos também e aí o que que ele faz ele derruba essas plantas tudo e tão tudo brabo por que que eles não comem né a planta em vez de de quebrar olha lá eles tão quebrando tudo em volta mesmo pronto aí tá cortando já feno calma gente calma calma caramba eles vão detonar o mapa aí não pô aí já é demais por que que eles não ficam com fome quando eles não tão domesticado aí é isso que eu quero vem comer vem comer gente tem comida oh tem comida aí qual que é a minha ideia aqui eu quero agora que tá começando a sair o feno aí piso de feno que é o que eu tenho mais barato aqui no momento pode ser não posso pôr aqui porque vai me zoar né por causa da porta mas é que eles sobem no pulinho aí morreu três mortes putz tava tão bom agora tem que talhar né fazer o que tem mais um aqui aí morreu os quatro talhar esse já tá talhar esse aqui não deu tempo deles se alimentarem e eu acho que eu não tenho comida o suficiente pra putz eu não tenho mesmo ah mano que sacanagem bicho agora agora é tarde né demorei demais pra colocar o feno aí pra eles a nova que entrou agora tá indo talhar vamos dar aqui pra ela uma uma arma certo aí deixa eu voltar aqui com o meu plano piso de feno um espacinho vou puxar até aqui ó dá 72 não só o piso que eu quero se eu quisesse mais coisa eu soltava o botão até aqui a altura máxima até aqui ó ah tem comida mano não faz sentido esse bicho tá atacando aqui ó vai morrer também quantos ufen eu tenho ainda eu tenho vários ainda tá eu achei que eu tinha poucos mas eu ainda tenho vários deixa eu pegar esses poucos que eu tenho e guiar eles pra casa de volta tipo aqui ó perto da comida na verdade eu não devia ter tirado as camas né deixa eu botar as camas aqui de volta tá um pouco mais pra cá que eles ficam perto da comida se tiver cama eles vêm terreno desnivelado ok aqui eu também não posso pôr aqui desnivelado também aí tá nascendo bicho ó acho que isso aqui já é o suficiente já pra começar vou acelerar tá vindo comer tá né é mas parece que um alimentador só não dá conta não trazer os dois pra fora não posso mover posso aí pronto daqui pra cá aí aqui eu posso pôr um de altura ou posso pôr mais um aqui ó pra ficar do mesmo tamanho um é aqui não vai dar vou ter que puxar assim ó aí boa essa nave aqui provavelmente vou ter que tirar ela daqui né talvez passar ela pra cá pra trás onde ela não me atrapalha e onde eles conseguem levar recurso fácil vou mover ela de novo botar ela aqui ó ó o bicho tentando entrar aqui pisou na armadilha eles ainda tão cortando graveto não tem problema tá essa quantidade de graveto porque eu vou aplicar aqui ó né aqui eu vou colocar aqui pra assar acho que nem todos ainda tão marcados pra espelhar né então sim ó só esse aqui que falta espelhar nesse aqui e aí eu vou poupar assar aqui tijolos ó até ter mil significa que eu vou gastar 3k de de feno pra isso né e acho que mil é pouco ainda mas tudo bem porque vai graveto né eu não vou ficar gastando eletricidade pra derreter isso aí é mesmo que eu ainda não tenho eletricidade ó o que é cama o Hugo tá guiando o Ufem aqui então esse aqui é fêmea vai tá com a consciência zoada foi comer foi comer boa aí felicidade subindo ah lá agora veio todo mundo pra cá sozinho ó porque tem cama esse é o macete fazer a cama do bicho ó pra não precisar ficar se preocupando em trazer eles de volta porque na hora que dá o sono eles vêm pra cá e temos 40 insetos avantajados vindo pra cá daqui ó dessa direção e eu acho que vai dar bom deixa eu só botar a arma aqui na nova que ela não pegou o arco e até mesmo porque como eu vou fazer um perímetro maior mesmo que a cerquinha seja frágil tá essa cerquinha de ó e ataque animal recrutar mesmo que a cerquinha seja frágil a de graveto ela ela quebra o pet fight dos bichos entendeu então mesmo que ela seja muito fraca ela é o suficiente só pros bichos não vir em linha reta pra algum lugar que eu não quero que eles venham tá já quebra um baita de um galho já a cerquinha de graveto então ter muito graveto aqui na situação atual vai me ajudar principalmente a manter um perímetro aqui mais ou menos distante só preciso que eles plantem logo o feno né que é pra eu ter umas duas colheitas pelo menos aqui vai dar quanto quando plantar ainda tem que esperar plantar aí ó ó o vincent ó ó o vincent ó ó o vincent se arrumando ó olha olha e ele deu uns né deu uns pelezinho ali ae caramba respeita minha história pô próximo morreu tem mais tem mais sete cadê os esses sete ah tá vindo aqui ó três seis ixi tem um latrazão esse bicho aqui dá bastante carne eu tenho que pôr pra talhar ele ô ô tá tomando dano aqui porque acabou né acabou pode se pensar show volta ao trabalho aí a galera começou o plantio ó né porque plantando muita muito isso aqui eu posso construir muito né e a ideia é realmente construir muito só que pro próximo inverno eu tenho que estar com as roupas já no esquema né começar as colheitas aqui ó e cortar o que não der pra pra colher quanto já tá dando aqui de feno aqui já tá dando 1920 e nem nem comecei já tá dando 1920 aqui os cachorros tem comida eu tenho comida não tenho tanto assim não tenho sopa de carne tô esquecendo o mais importante que é plantar o cereal eu já devia ter começado já o Hugo pegou insolação será que tá quente dentro de casa sim 34 graus Marcelo desliga isso aí o Hugo pegou insolação dentro de casa peraí como é que eu marco isso aqui pra não reabastecer mais aqui ó desabastecer e pode apagar apagar e reabastecer apagar e reabastecer pronto isso aqui só vai usar só no inverno deixa só as duas de dentro aí aqui eu vou fazer opa contrato expirado vou pagar fica isso aqui posso mover pra dentro de casa não né pôr aqui ó pra secar isso aqui é coisa eu troco de lugar pronto se vier bastante coisa aí já vai pôndo aí aí aqui vamos continuar a delinear aqui as coisas puxar aqui ó putz pegou bem na frente do negócio deixa ele plantar deixa plantar que tá indo bem já tá dando 5k já aqui ó de feno vou ver esse cara aqui puxa aqui ué não moveu tá movendo aí pronto aí eu posso plugar aqui certo e aqui eu vou plantar gravetes esse cara aqui também eu vou mover por que eu não posso mover tá marcado pra consertar quem quiser atirar vem aqui ó e aqui eu vou fazer as plantações então o espigão ele dá mais rápido né então aqui eu vou conseguir colher muito eu posso plantar aqui no cantinho por que tá bom então eu planto aqui só obedeço objetos bloqueando nem nada bloqueando mano estender até aqui tinha um negócio aqui no meio aqui que não deixou eu estender o que que é que tem aqui ah tinha o alvo aqui eu acho aí ó pronto já tem minha plantação aqui já nossa só o que é feno 11k de feno vai dar quando nascer e vai dar umas duas colheres aqui até três esse marcável que ainda mais chovendo assim eu não vou botar pra fertilizar né tenho quanto de fertilizante apesar que eu tenho adubo pra caramba mas eu perderia muito tempo adubando isso aqui não tem essa necessidade já plantei muito pra não precisar adubar as árvores eu não posso adubar e eles estão plantando já aqui ó meus grãos que eu preciso deixa eu puxar aqui mais uma hortinha vai ficar legal daqui até aqui tem que dar 16 dá 15 deixa eu fechar o perímetro mas eu queria realmente esperar eles plantarem o cereal dá menos cereal mas talvez eu troque a plantação talvez eu troque pro capim normal mesmo que ele dá mais e tem mais resistência acho que não vale a pena esse aqui não acho que eu tô vacilando vou mudar pro capim ó já tá saindo tijolo já pô aí ó pronto tá trocando toda a plantação mudei de ideia me reserva esse direito sempre e aí vamos lá vamos fechar o perímetro defesa cerquinha de graveto não vai faltar graveto né então levando em consideração esta área aqui bom tem que tomar cuidado que tem linho de inseto aqui né então vou fechar aqui ó começar aqui fecha até aqui até aqui até aqui aqui quando é que vai bater lá dá pra puxar um pouquinho mais pra cá até aqui e aí vamos puxando ó fechar aqui e aí puxa pra cá pra cá pra cá acho que aqui tá bom pra começar né aqui 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 um pouquinho mais pra frente aqui certo? eu não sei ainda o que exatamente que bloqueia os inimigos de spawnarem perto da base mas nessa série eu vou descobrir aí pra quem tá se perguntando o que eu ia fazer com aquele monte de graveto né tá respondido nossa eu perdi 1700 de adubo e tô perdendo mais deixa eu marcar isso aqui pra adubar caramba caramba mano é porque tava desmarcado não é verdade vamos tentar gastar o que tiver aqui ó tem 1500 ainda vou tentar fertilizar vamos ver e perdi umas carnes também tem que voltar a secar a carne né dá pra espelhar isso aqui? não, não dá posso copiar as configurações e colar né deixa eu só ver aqui configurações carne vermelha pode liberar copia e cola acabou o contrato sim quero mais meio ano aqui a gente vai assim né pronto ainda bem que esses insetos aqui eles não atacam né não sei que eu chegue muito perto mas aqui ó a quantidade opa peraí que tem duas cercas e tem uma a mais aqui essa cerca aqui não existe não cancela cancela e cancela aí o mapa é meu eu vi primeiro interessante seria fazer umas umas cerquinhas né mas mano já tá em 45% já o crescimento disso aqui a média de crescimento já tá em 45% vai dar uma vai dar muito feno e ainda se tiver alguma nave que compra por exemplo sei lá tijolos aí é GG né quem compraria tijolos eu acredito que seria vou publicar mais uma oferta de trabalho ok até mesmo porque eu já tô produzindo bastante tijolos mas quem tá quem compra acho que é essa aqui ó aqui são as colônias né que compra mercado bruto aqui recursos brutos ó vamos ver vamos ver ó eles tão fertilizando tá gastando fertilizante ó isso sim é um perímetro de responsa aqui ó não é isso aqui? tô aqui ó enquanto eu viso o lumbravo aqui aqui ó observar é vem Samanta vem você nova você tá aqui do lado ninguém mandou pô o pior é que ela vai dar mal volta aqui né ah ela é incapaz de observar ela é guerreira né ela é combatente pô ela é intelectual incapaz mas vai gastando fertilizante aí acho que eu esqueci de gerenciar a nova por isso que ela tá trabalhando até agora né toda hora eu esqueço de colocar a galera aqui pá pra voltar pra casa vamos ver temperatura interna 28 26 25 graus tá agradável tá agradável bom eu parei completamente a pesquisa né agora quem tá escrevendo aqui a Kana tá escrevendo ali pra galera se divertir e o Hugo tá com fome que tipo de fome Hugo você tá fome leve ó o bichão é bom na colheita hein tome cereal agora né é o Grayson pode cozinhar o mingau e a Jaila também os dois são bons de cozinhar mingau a galera tá comendo cru esqueci de tirar aqui a Samanta e a Kana elas vão comer cru aí o capim mano esse campo vai dar 4k e 200 de grãos não tô brincando em serviço não nessa série aqui viu se eu estabeleço esse perímetro aqui ainda ainda choveu pra me ajudar taxa de crescimento média 124% já já vai sair feno deixa eu colocar uns portãozinhos espalhados porque senão fica ruim de botão aqui botão aqui 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 depois eu continuo a trazer os bichos tá eu preciso encontrar a frutinha aí pra continuar domesticando os ufem mas eu acredito que eles vão se reproduzir já acho que nem vai precisar eu tô espalhando uns portãozinhos aqui pra não ficar difícil de de me locomover em volta né porque se caso eles precisarem sair tem um portãozinho pra sair pronto coitado do queen é ele que tá fertilizando ali é muita coisa pra fertilizar acho que eu vou tirar o que que eu vou tirar vou deixar pra fertilizar as coisas lá mais perto para de fertilizar aqui é muita coisa não adianta e pior que o total pra fertilizar é 305 esse campo desse tamanho este aqui ah não é que vai diminuindo conforme vai usando entendi é que tá mostrando quantas foi fertilizado e quantas tem aqui ó de 583 fertilizou um pouco metade né fertilizou e mais famintos risco de colapso mas ninguém tá com fome vamos negociar aqui vamos ver o que eles têm de bom pra nós eles compram a placa de circuito ferro compram antibiótico praticamente todo mundo compra né antibiótico rapaz meu dinheiro foi pro saco agora que eu vi só tô com 800 moedas vender esse couro aqui e esse outro aqui vai dar 49k aceitar aquela receitinha de adubo pra não seria uma ideia não né qual que é a receita transforma adubo eu nunca lembro acho que eu tenho que primeiro pesquisar outra coisa antes pra ela aparecer torretas automatizadas sei nem se eu vou usar nessa série aqui bom a Samantha tá pesquisando beleza é um bom sinal aí ó o que que já tá nascendo aqui pra nós pra fazer a grande colheita já tem já muito muito feno disponível vai dar muito bom isso aqui né até mesmo que eu posso fazer meu próprio tecido né já já vamos aqui liberar esse feno aí tecido não vai faltar eu só não lembro se esse tecido de feno é o mesmo mas de qualquer maneira eu posso plantar também né vou mandar essa manta lá pra pra observar a planta ó e animais agressivos ó chegou o bichão ó vai ser perigoso esse aqui vai me dar muita carne hein aí eu gostei aí eu gostei cada um desse aqui dá uns 40 eu acho de carne de inseto tá observando a planta tá observando boa eles são lentos esses bichos aí não preciso me preocupar isso Vicente Vincent aí ó fecha aí fecha aí fecha aí deixa eu recrutar todo mundo e trazer pra cá que esses bichos aí mas nem de brincadeira pode ser ir no corpo a corpo peraí peraí Samanta você não você continua observando a planta aí nananana mandei sair daí ó o Vicente veio no gás ó negociar outra nave da colônia ah tá ele decidiu não enviou ainda as coisas acho que eu não tenho combustível putz falta combustível e aí eu ia pegar carne de inseto agora pra fazer o combustível não sei se vai dar tempo não sei se vai dar tempo não deixa esses bichos virem aqui acho que eles vão fugir sai pra lá sai pra lá que esses bichos sai pra lá muito fraco né acabou acabou dispensa todo mundo e aí Vicente vamos marcar aqui pra talhar todos esses insetos talha esses cinco e você talha o resto voltou um pra talhar aqui atrás que aí é combustível bom a cerca vai ser construída né isso aí é tranquilão ah o cachorro ficou bravo e tá matando ah meus cachorros eu tô com fome putz agora que ia chegar a carne eu abastecer aqui que aí os cachorros tem onde comer rapaz os cachorros pegaram o Ufen tá mas eles matam o Ufen e comem ele se comer tá bom eu não ligo mas eles arrebentaram e a Samanta vai lá curar o bicho fica vacilando aí Samanta é eles tão comendo eles comem tá bom ok ok aceito agora que tinha carne aqui olha aí muita carne muita carne que isso e eles vão construir na cerca o grande cercado será feito nesse episódio cinzas tóxicas droga é galera deu ruim a Jaila tá indo embora não tenho como pagar sou pobre né então tchau Jaila só quero saber como é que ela vai embora porque a nave não tem combustível viu agora eu fiquei curioso quero saber como é que ela vai fazer pra ir embora ela foi embora sem combustível mesmo será que eu consigo fazer uma negociação porque ela levou a nave sim consegui burlei o sistema olha lá voltou com o dinheiro pior que eu era o dinheiro pra pagar ela né agora já foi tá bom eu pago o salário do próximo que pedir deixa eu descarregar só meu dinheiro cozinhando Samanta pesquisando tudo certo já estão colhendo aqui já devem estar colhendo o feno né então deveria pelo menos treinando o boxer talhando o ufen tá bom tá ok perdemos um né eu tinha o dinheiro pra falar a verdade né eu tinha o dinheiro pra pagar ela só faltou um pouquinho de combustível pra fazer a troca e trazer a grana mas é isso aí galera finalizou o episódio por aqui risco de colapso Samanta colapsou tá ok a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again